Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema Alternativos, vocês sabem que eu trago para vocês. E por falar em novidade, olha o que aconteceu. A Claro TV com o sinal fora do ar e muitos clientes reclamando. Como assim? A gente vai falar sobre essa matéria agora que aconteceu na Claro TV Oficial. Mas antes, você que está me vendo aí, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aí embaixo, inscrever, clica nele, se inscreva. Sempre a gente traz assuntos importantes do sistema Alternativo, também sobre a Operadora, se tem algum canal novo chegando, né? Sobre lançamento de novo satélite. Enfim, são essas informações que a gente traz e aborda aqui no nosso canal diariamente. No oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Se você está afim de comprar o seu aparelho, mas não sabe aonde, entra em contato com esse WhatsApp, está aí na tela. Fale já com o setor de vendas da Bahia Eletro, é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Bahia Eletro. Bom, vamos lá para essa matéria. Pessoal, é o seguinte, não sou eu que estou dizendo, mas está aqui no site TecTudo. Olha aí, ó. Claro, fora do ar. Clientes reclamam de falha no sinal da operadora. Aqui tem a matéria, ó. A Claro está fora do ar neste domingo. De acordo com usuários diferentes locais do país, a instabilidade envolve serviço de telefonia móvel e fixa além do sistema, olha só, além do sistema de televisão, que não está disponível aí no Twitter. A conta oficial da Claro oferece suporte, no caso, mediante relatos. As buscas relacionadas tiveram aumento nas últimas horas. E aqui eles dizem, ó. Em resposta a um relato no Twitter, a equipe da operadora afirmou. Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes. Peço desculpas pelos transtornos e agradeço a compreensão de todos. O TecTudo entrou em contato aí com a operadora para solicitar um posicionamento oficial, mas não obteve resposta até o presente momento, tá certo? Assim que eles tiverem, eles vão publicar uma nota aí falando. Mas vocês percebem aí que além do sinal, do móvel, né, no caso, né, da operadora, teve também aí no sinal de TV. Foi... houve essa interferência também através do sistema de TV em algumas regiões e aí os usuários reclamaram sobre essa instabilidade. Para vocês terem uma ideia, não só o sistema alternativo que tem altos e baixos, que pode, é uma hora, estar passando por instabilidade, até a própria operadora sofrendo. Será que é uma interferência solar, algo desse tipo que aconteceu em algumas localidades aí, que as pessoas ficaram sem sinal? Bom, isso a gente vai saber só depois que eles publicarem uma nota relatando o que de fato realmente aconteceu. Estou aqui passando para vocês essa informação direto do TecTudo. Vou deixar a fonte dessa matéria aí para vocês darem uma lida melhor e entender sobre essa situação. Mas é só para deixar claro que não só o sistema alternativos tem quedas, tem instabilidades. Isso é para você entender que até a própria operadora, ela está sujeito a ocorrer situações como essa aí, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E acontecendo, aqui você fica sabendo. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.